Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, produtores estão dentro da janela de plantio da cultura do trigo. A região deverá ter um aumento de 16,97% na área destinada ao grão, chegando a quase 260 mil hectares. Esse quadro de aumento de área está presente em quase todas as regiões do estado, menos nas regiões administrativas da Emater de Bagé e de Lagiado. Os dados com a estimativa para a safra de inverno 2021 foram apresentados pela diretoria da Emater esta semana. Nós temos a expectativa, então, de termos a maior safra já colhida em termos de grãos. Isso é um cenário extremamente interessante para o estado, porque o conjunto dos produtores, mais a tendência climática, que não tem grandes percalços até o momento, nós esperamos, então, que isso se consolide, porque o nosso produtor vem capitalizado, vem com a possibilidade e a tendência de ter uma boa remuneração dessas culturas de inverno. Então, isso leva a crer que nós deveremos ter, sim, uma grande safra de inverno e, quizá, a melhor safra da história já. E isso vem a contribuir para aquelas questões que o nosso produtor faz muito bem, que são as atividades do dia a dia que ele desenvolve. Nós temos, então, aquela possibilidade do tripé, que é o planejamento, a gestão e o profissionalismo, onde os produtores, adotando isso, entendem a atividade agrícola cada vez mais como um sistema de produção, e aí a necessidade que você tem de ter o ano inteiro, o solo sendo utilizado, dando uma melhor utilização às máquinas, principalmente motivado por uma boa safra de verão, que possibilita você ter uma tranquilidade maior para fazer a implantação de inverno e, assim, você consolidar um sistema de produção e dar, então, uma rentabilidade maior à atividade desenvolvida no campo. Principal cultura de inverno no estado, o trigo deverá ter uma produção de quase 3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 37,81% em relação ao ano passado. A área com a cultura deverá ocupar mais de 1 milhão de hectares. Isso representa 13,29% a mais do que na safra passada. Segundo o levantamento da Emater, o grão apresenta a tendência de produtividade média de 2.684 quilos por hectare, 21,6% a mais que a média da safra passada. Nós estamos vindo de uma safra de verão, uma super safra de verão, que trouxe uma capitalização importante para os nossos agricultores, para os nossos pecuaristas, enfim, para o produtor rural como um todo. E isso também, esta previsão agora de uma safra de verão também robusta, e tivemos também o anúncio da questão climática positiva até para os próximos meses. Tudo isso nós estamos também levando em consideração a capitalização e o ânimo dos nossos agricultores, com esses recursos da safra de verão. Mas também os preços, os preços num patamar bom, num patamar elevado, e a tecnologia que vem chegando ao longo dos anos. Então, o profissionalismo dos nossos agricultores, a tecnologia que vem chegando, o planejamento da atividade, são importantes atributos que nós devemos acreditar nesta super safra que está sendo prevista, o que nos deixa muito felizes. E aí E aí E aí E aí E aí